O Milan tinha um grande time também, um time que marcava, naquela época a marcação dos italianos era muito forte, mas o Milan saiu um pouco desse limite, ele sabia jogar. Vencedor do primeiro jogo no estádio de São Siro, o Milan enfrenta o Santos no Maracanã completamente lotado. O campeão europeu joga completo, mas ola a marinho de companhia. Já o Santos sem Pelé, escala o valente Almir com a camisa do rei. Um verdadeiro duelo gigante. Eles fizeram 2x0 no primeiro tempo, virou 2x0 para o Milan, um time italiano, naquela época, podendo ganhar o título com um empate, a nossa tarefa ia ser muito difícil. Se o Santos tiver gerando pelo Santos, Pepe vai cobrar do mesmo local onde canterneiro Goló, Foi o Santos que aproveitou, principalmente graças ao meu chute, eu consegui fazer dois gols de falta, o primeiro e o quarto, o Lima marcou um de fora da área também, um pelotasse e viramos o jogo. Ah, eles ficaram muitos. O pessoal conta que no intervalo, quando virou 2 a 0, eles já estavam preparando as pistas e as champanhas para festejarem depois do jogo. Outro grande conquistador foi o Flamengo de Zico, um time habilidoso e guerreiro, jogos complicadíssimos, como nas oitavas contra o Atlético Minas Gerais, foram 3 jogos, sendo que no terceiro, o juiz José Roberto Wright expulsou 5 jogadores do Atlético, encerrando na partida, aos 37 minutos do primeiro tempo. Na final, uma batalha épica contra o Cobreloa. O Flamengo enfrentou muita violência em 3 jogos. No primeiro jogo, Maracanã lotado e vitória do Flamengo por 2 a 1. No segundo, um fato marcante. É, foi os pontos que eu não tiro aqui no supercílio aqui. O cara com a pedra na mão, o cara me marcou muito mesmo. Caramba, o cara veio para me pegar a velada. Não, ele veio com a pedra. Eu passei por ele, ele veio aqui assim e jogou aqui a pedra aqui. O cara veio, arrasou. O meu supercílio. O seu supercílio. A CIDADE NO BRASIL 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 Duas competições Que consagram jogadores Em batalhas épicas E representam hoje O maior desafio Para os times brasileiros Nós agradecemos Por estar nos proporcionando isso aí Legal Foi realmente um prazer muito grande E mais que agradecemos Proporcionou momentos muito alegres Pra gente rever momentos felizes Da nossa carreira Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto